Eu, com os meus olhos de águia, né, dirigindo de volta pra lutar, vi o cemitério, e esse cemitério aqui, já falei pra eles, tá, sai, para o carro, eu tenho que gravar um cemitério pra eles, que eu nunca vim nesse aqui, né, então vou gravar pra vocês agora, esse cemitériozinho aqui. Aqui tá dentro da reserva de quem? Dos índios, e tem esse cemitério aqui, é, vai estar escrito aqui nessa placa, gente, eu tenho olho de águia pra cemitério, e aqui tem enterro que foi novo, ó, enterro recente, ali não tá parecendo índio não, ele tá parecendo americanos, vamos ver aqui, aqui na placa de que que é esse cemitério. Olha, tem gente do Army aqui, guerreiros que se foram, né, que morreram, né, morreram no Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, na Coreia, vai dizendo aqui o nome deles, ó, o nome deles, tá vendo, gente, ó, aí tem que botar dinheiro aqui, ó, tá vendo, lembra aquela coisa das moedas, gente, entúmulo de, do exército, essas coisas, vou botar moeda do Brasil. Aqui, aqui, o que que eles morreram, ó, no exército, é, a força que é a aeronáutica, e as guerras que eles lutaram, tá vendo? Então, vamos lá, eu vou botar uma moeda do Brasil aqui, eu tenho bastante moeda. Olha, que lindo, tem uma pessoa ali, gente, então não vou poder falar muito, tá? Eu vou só mostrar pra vocês. É um cemitério abandonado, muito antigo. Olha, olha, aqui tem uma moça atrás de mim, gente, ela é índia. Tudo isso é no cemitério dos índios, tem aqueles ali que nem tem placa, só tem uma pedra. Vamos lá ver. Vou tentar mostrar pra vocês como é uma índia, aqui. Tá ali, ela é índia, tá vendo? Ai, olha aqui, Treves, botaram até aquele paninho, ó. Porque eu adoro essa estampa, gente, eu tenho duas cobertas dessa estampa. Linda, bem tradicional. Aqui, gente, não tem nome, são só as pedras que marcam aonde foram enterrados, olha. É um cemitério muito antigo. Dentro de Utah, divisa com nevada. Com licença, gente, eu tô pisando, eu nem sei se tô pisando na sepultura, porque não dá pra saber, ó. São pedrinhas, tá vendo, gente? No deserto, isso é completamente no deserto. Esse cemitério. O chão tá fofo. Não é de cair dentro de um negócio desse. Olha essa árvore. Olha. Olha essa lápide. Nenhuma dela tem nome. Aqui tem, ó, mano. Bem snow. Mas tá assim, bem precário. Eu vou botar uma moedinha do Brasil. Pra celebrar... A nossa moeda. Que ninguém conhece aqui, então eles vão conhecer uma moeda nova. Olha, aquele ali tem um... Parece um coração. Vamos indo. Traviver, tá lá na frente já. Eu quero ver aquele túmulo mais recente, se é jovem, se era idoso. Esses índios morreram no início do século XIX. Tipo, 1920 e pouco. 1920 e pouco? É. Então, era bem... São bem velhos. Não tem nem a placa deles? Não tem nada? Então, todos esses eram índios, né? Esse é um cemitério indígena mesmo. Porque tá na placa lá. Que serviram... Americanizado. Americanizado, é. Mas eles estão enterrados tradicionalmente com uma pedra só. Como eles faziam. Então, é. É, geralmente, o cemitério de índio tem só pedra e uma cruz. Às vezes nem cruz, porque... É, a cruz é mais a coisa de cinema, né? Que o cinema colocou. Eles não eram cristãos, não são, não. Eles acreditam em outras coisas. Aqui já tá bem americanizado pra lá, ó. Mas ali é a parte antiga, gente, ó. É só uma pedra. Não tem um nome, não tem nada da pessoa, tá vendo? E aí que eu falo pra vocês. Um dia, a gente vira só uma lápide, ó. Pra que tanta arrogância, né, gente? Pra que tanta maldade, tanta... Tanta traição, tanta... Aqui, mais uma pedra, que é só uma lápide, ó. Pra que tanta passar perna nas pessoas e fazer maldade, fofoca? Se mais tarde é isso aqui que a gente vira, uma lápide, um nada. A gente tem que saber muito bem o que a gente tá fazendo com o nosso tempo aqui na Terra. Usar ele da forma mais preciosa e valorosa. Entende? Ó, esse morreu em 1950. Milo Roberts. A gente tem que usar... Ah, ele morreu recém-nascido. Que morreu em 1950 e morreu em 950. Uau. Aqui é de criança, então. Tá vendo que os filmes são pequenininhos? Ali tem um nome nessa aqui. Tá vendo? Os túmulos são pequenininhos. Acho que no vídeo não dá pra você ver tanto o tamanho, mas são pequenos. Peter Harrison. Vai, ó. Dezembro de 1939. Esse aqui morreu em dezembro de 1939. Aqui também é de criança. Quer ver? Tem um anjinho ali, é criança. Glena nasceu em 1959 e morreu em 1960. Um aninho. Morreu com um aninho. Aqui tinha uma lápide também de concreto, mas ela já tá destruída. Esse cemitério é muito antigo, pessoal. Bem antigo mesmo. Então, gente, é isso aí. A gente nasce, vem pra cá tentar evoluir, né? É o plano, né? Mas a gente acaba se perdendo aqui com a ganância, inveja. E acaba destruindo o nosso tempo aqui. Por isso, lembra sempre, gente, que a vida aqui é muito curta. Pra uns é curta demais. Pra outros já é um pouquinho mais longa, mas ainda curta. Olha, esse aqui tá bem cuidadinho. Tá lindo. É de animal aqui. Sei lá. Não, né, não. É que ele era... Caçava urso. Ele era um hunter. Ó, aqui já tá mais um pouquinho americanizado, tá vendo? Aqui, ó, um soldado, ó. Ele morreu. Ele nasceu em 44 e morreu em 67. Novinho. Vinte e pouquinhos anos. Vinte e três anos. Que triste. Morreu na guerra. Porque a guerra é o quê? Uma coisa que não devia existir. Quantas vidas já se foram com a guerra? Mas é isso, pessoal. Queria compartilhar com vocês mais um cemitério que eu nunca vim. Um cemitério abandonado no meio da estrada. Olha só. Aqui já é o tá, tá, pessoal? Mas é divisa com o nevada. Tá vendo? Divisa com a nevada. Vocês que gostam de ver cemitérios diferentes, eu tenho vários vídeos aqui no canal que mostram cemitérios antigos. Cemitérios abandonados. Eu curto essa vibe de visitar cemitérios que estão abandonados, que estão esquecidos, sabe? Aqui já tá bem americanizado, ó. Morreu no norte também. E assim é um cemitério abandonado no meio da estrada. Nossa, aqui também é um cemitério abandonado no meio da estrada. Jô de nação de 64, morreu em 22. Morreu agora, há pouquinho tempo. Sem querer eu parei o vídeo. Tive que apertar de novo. Tá vendo, pessoal? É isso aqui que a nossa vida termina, né? É aqui que termina tudo. Então, lembre sempre que nada vale a nossa paz. Dinheiro nenhum vale a sua paz. Dinheiro nenhum vale a sua salvação. O que acaba aqui, ó. Daqui pra lá a gente não sabe, né? O que vai acontecer quando a gente sair aqui. A gente tem a ideia, a gente tem... Esse aqui nasceu em 72, morreu em 21. É recente também. Bora que tá frio, gente. Meus dedos estão congelando. Então, tem 78 e 22. Acho que morreram juntos. Foi uma cidade de carro, talvez. E aqui no começo, né? Então é isso, pessoal. Vou aqui botar uma moedinha. Até a próxima. Fui.